Vagabunda fica puto quando escuta essa É que eu tô trajado de lacoche Pra elas a firma é forte Pra eles nós é bigode Nem tenta peitar Sabe que os drake pilotam Nós toca sem rota Ela joga, veridica o fato Ela vai se apegar Eu sou o mesmo Aquele que você desmereceu Por não ter o motor da hora Pra acelerar Hoje veja o que perdeu Vencedor dessa fui eu Que mantive a fé em Deus Eu já não desanimo A mente maquinando e do nada eu pensando Como tá tudo fora do lugar Imagina a vida de forma abstrata E não passa o cálculo pra recalcular Nunca conte com o que não tem na mão Porque tu pode se prejudicar A vida é incerta e não é só tirar onda Mas não tá pra peixe e cê vai se afogar Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloque E as pervas joga raba Mais importante é ver a cara De indignada Pode falar mal do pai Mas sua filha é apaixonada Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloque E as pervas joga raba Mais importante é ver a cara De indignada Pode falar mal do pai Mas sua filha é apaixonada Diretamente é... Responde, love, fuck Aê, é o ritmo das favelas Vagabunda fica puto quando escuta essa É que eu tô trajado de lacoche Pra elas a firma é forte Pra eles nós é bigode Nem tenta peitar Sabe que os drak pilotam Nós toca sem rota Ela joga, verídica o fato Ela vai se apegar Eu sou o mesmo Aquele que você desmereceu Por não ter o motor da hora Pra acelerar Hoje veja o que perdeu Vencedor dessa Fui eu que mantive a fé Em Deus, a não desanima A mente maquinando e do nada eu pensando Como tá tudo fora do lugar Imagina a vida de forma abstrata E não faço cálculo pra recalcular Nunca conte com o que não tem na mão Porque tu pode se prejudicar A vida é inseto e não é só tirar Onto, mas não tá pra peixe e cê vai se afogar Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga a raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha apaixonada Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga a raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha apaixonada Diretamente é Responde, love, fuck Responde, love, fuck É o ritmo das favelas Vagabunda fica puto quando escuta essa